Olá Quero comida Eu também quero comida Minha mãe tá comendo Mas eu tô em cima da comida dela É isso Brasil, meu Brasil Brasileiro, nesse calor Não dá vontade de sair Dá vontade de ficar no ar pra sempre, gente Ai, eu fui ali pegar uma roupa pro show Falei Vou botar roupa no show não, gente Vou ser roupa pro show, pelo amor de Deus Eu deitei aqui no ar, ó Pra me restabelecer Porque tá esse calor Só, nem sei E eu vou cantar aqui no Rio Hoje, depois eu vou lá pra Santa Catarina Eu canto em Balneário Camboriú E depois em Caiobá Ai, na virada do ano Tem búzios, né, minha gente? Olha, vou falar uma coisa pra vocês Ano novo é que você vê Quem é quem, entendeu? Ano novo é que você cata Por quê? A pessoa tá lá, ó A pessoa tá lá, entendeu? Festejando meia-noite Um monte de gente Um monte de coisa Meu amor Se ele lembrou de você nesse momento Se ele mandou mensagem pra você Aí, gata Investe Por que ali nesse momento, meu amor? Você não quer mandar mensagem pra ninguém, minha gente Mas tem que ser ali Meia-noite A hora do fudunça Não vale antes Antes de meia-noite não vale Tá? Nem depois Porque aí, depois tá calmo demais Antes de tá calmo Tem que ser ali, ó Pá! No momento Pá! No meio do auê A pessoa lembrou de você No meio do auê Significa muita coisa Essa foi minha dica pra virada E agora, minha gente Eu vou me arrumar Afinal, tá calor, hein? Falar pra vocês, tá quente Eu vou tirar força Lá de dentro aqui, ó Pra me arrumar nesse calor Pra botar roupa nesse calor Gente, a Karina me lembrou de uma coisa Da minha dica Vale antes da meia-noite Porque meia-noite não tem sinal Entendeu? Então tá valendo Um pouco antes Um pouco depois Mas é um pouco Então vale, gente Vale, mas assim Tá? Vale Por causa do sinal Tá? Valeu Tchau